Vem irmão Vem irmão Que a terra tem segredo A sorte que queremos Para contar a todos A abundância está em ti A abundância está em mim O segredo somos todos Juntos contra a fome A abundância está em ti A abundância está em mim O segredo somos todos Juntos contra a fome Nossa mente é fértil Tão fértil é nossa terra E a semente em terra fértil Faz o sonho bem real Vem irmão Somos capazes Todos juntos Somos a força e o poder Juntos contra a fome Vem irmão A nossa mente é fértil Tão fértil é a nossa terra E a semente em terra fértil Faz o sonho bem real A abundância está em ti A abundância está em mim O segredo somos todos Juntos contra a fome Vem, irmão, somos capazes Todos juntos somos a força E o poder juntos contra a fome Vem, irmão, somos capazes Todos juntos somos a força e o poder Juntos contra a fome Vem, mamãe, vem, papai Todos juntos somos a força e o poder Juntos contra a fome Vem, irmão, somos capazes Todos juntos somos a força e o poder Juntos contra a fome Vem, irmão, somos capazes Vem, irmão, somos capazes Vem, irmão, somos capazes Vem, irmão, somos capazes